Entrego a minha vida, Senhor, aos Teus pés E venho pedir humildemente por meus irmãos Saúde, planos, bens, eu consagro a Ti Que eu ore como Cristo orou Receba os Teus dons pela fé E perceba que isto é um milagre É um milagre, Senhor Me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre É um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres, Senhor Derrama Teu Espírito sobre a nação Que com o coração quebrantado Te busca em oração Há muito o que fazer e viver pela fé Que o sobrenatural aconteça Vejamos Tua glória e poder nesta geração É um milagre, Senhor, me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre, é um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres, Senhor Sou o povo que se chama pelo meu santo nome Confesse, humilhar Confesse, humilhar e orar Sou o povo que se chama pelo meu santo nome Se desviar dos Teus milagre Se desviar dos Teus maus caminhos E me procurar o milagre, eu farei Eu o sararei É um milagre O milagre, Senhor Me ajuda a crer e ver os Teus milagres É um milagre, sim É um milagre de amor Eu quero receber Teus milagres, Senhor Cumpra, ó Deus, a Tua promessa Que se cumpra hoje a Tua promessa Quero receber Teu Espírito em mim Em mim Que você salva nos pais Eu quero receber Teus milagres, Jesus Ou teus milagre de amor Seás até um milagre de amor Nos santos últimos dias Dein amor